Bom pessoal, meu jogo deu crash aqui Espero que... é, tô bem na parte que eu parei praticamente, né? Vamos lá tentar Torcer pra que o jogo não feche E eu já tô enxergando dois Seekers aqui e o filho da puta tá na minha frente Caralho, mas que inferno esses bichos, mano Tá aqui os caralho Você vai na flechada e depois eu vou invocar um Um outro aqui pra ajudar Cadê? Vamos só testar, né? Não sei se isso aqui vai ser muito bom Sumou um conjurar do investigador Vai lá então Beleza, cadê o outro que eu tinha visto? Lá atrás, ó, tem um Olha lá Tomou 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 no rabo Ih, caralho, agora fodeu Vamos lá Investigador contra investigador Seeker contra Seeker Caralho, Seeker e investigador Ficou muito mal traduzido, na boa Na real eu não sei dizer o que seria melhor Em vez de investigador Mas, sei lá Não achei muito boa essa tradução de investigador Tomou nabo Ah, você tá viva ainda Achei que tu era um clone Mas é um clone Mas é um clone, realmente Cadê o verdadeiro? Ah, tá aí, né, seu gostinha Fica se escondendo Eita, tô mal de mira, hein Tomou Opa, mais um Ué Ah, esse aqui deve ser o meu summon, né Ou não Ok E agora Nós temos um Puzzle Membro sem osso Pinça de escavação Lâminas aterrorizantes Isso aqui tá mais uma Lâmina ou pinça? Vou arriscar que isso aqui é uma pinça Sei lá, talvez seja lâmina ou não Isso aqui são Tentáculos de filme pornô O que que pode ser isso, cara? Membro sem osso Lâminas aterrorizantes Membro sem osso Porque tentáculo não tem osso, né Então Esse pá Isso aqui é o olho do milênio do Yu-Gi-Oh Isso aqui só pode ser O Orbs curioso, né Porque não tem nada a ver com uma lâmina Eu acho, né E só sobrou, então, a lâmina Mas isso aqui parece um rosto, né Não uma lâmina Talvez eu tenha errado Isso aqui talvez seja Aquela parada das pinças lá Sei lá Mas não Essa tá certa Achei que estaria errado Mas tá certa Capítulo 6 Capítulo 6 Tenho nem ideia que vamos enfrentar aqui Mas vamos lá, né Dois Seekers ali na frente Vou pegar o Crossbow, cara Deixa eu ver Crossbow Crossbow lendário Cadê? Não tenho nenhum tipo de flecha Dwarven Bolt Steel Bolt Vamos lá Pega essa Pega essa Pega Nossa Chupa Que que o Khan lindo, hein Vai fazer clone, né Eita Escapou Mais uma Mais uma você já era Nossa Que lindo Tomou bonito, hein Beleza Vamos voltar pro arco aqui E com umas flecha qualquer Vamos colocar as As do Arven aqui Tem que gastar mesmo, né O que temos aqui? Palavra de poder É isso mesmo? Mais uma parte do aspecto Dragão Eita, porra Dragão Ai, caralho Opa Submeter vontade Tem que usar nele Já tá equipado Caralho Quase morri Ah, é? Agora você Primeiro você me ataca Depois você vê que eu sou forte E arrega, né Mas, beleza Então o carinha tá aqui Pra nós montar ele e tal E nós vamos deixar isso Pro último episódio E no último episódio Então nós vamos enfrentar O Miraki Viadinho Vou socar ele Até ele chamar a mamãe E quem sabe, né Espero que sim Ou não Mas, beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, pessoal Valeu Falou